Olá, bom dia, eu sou Thaisa Dias e estamos no ar com o repórter NBR e as notícias do governo federal desta segunda-feira, 30 de abril. Os analistas do mercado financeiro mantiveram as previsões para a inflação e também para o crescimento do produto interno bruto em 2018. Para este ano, os economistas esperam inflação de 3,49% e crescimento do PIB de 2,75%. Segundo o boletim Focus, divulgado hoje pelo Banco Central, a inflação permanece abaixo do centro da meta estabelecida pelo governo, que é de 4,5%. O prazo para entregar o imposto de renda termina hoje. Vamos conversar então ao vivo com a repórter Luana Karen. Olá, Luana, bom dia para você. Olá, Thaisa, bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na TV NBR. A Receita Federal espera receber 28,8 milhões de declarações este ano. Segundo os dados mais recentes do órgão, 87% dos contribuintes acertaram as contas com o Leão até as 4 da tarde deste domingo, ou seja, quase 24,9 milhões de pessoas. A Receita alerta que os contribuintes que perderem o prazo estão sujeitos ao pagamento de multa mínima no valor de R$ 165,74 e máxima no valor de 20% do imposto devido. Entre as novidades deste ano está a obrigatoriedade de informar o CPF dos dependentes com mais de 8 anos de idade. É obrigado a fazer a declaração do Imposto de Renda quem recebeu em 2017 mais de R$ 28.559,70. No caso da atividade rural, deve declarar quem teve receita bruta acima de R$ 142.798,50. A declaração pode ser preenchida por meio de programa disponível para computador encontrado no site receita.fazenda.gov.br ou também por meio do aplicativo Meu Imposto de Renda disponível para tablets e smartphones. Taísa, voltamos com você. Obrigada, Luana, pelas suas informações. Bom trabalho para você. Desde a década de 30, a cidade de Uberaba, em Minas Gerais, cedia uma grande feira, a Expo Zebu. E o presidente Michel Temer participou neste fim de semana da abertura do evento. Neste ano, a expectativa é gerar R$ 170 milhões em negócios. 300 mil pessoas, 2 mil animais, 9 dias de exposição. Quando se fala na Expo Zebu, os números impressionam. São 84 anos da maior feira de zebuínos do mundo. O presidente Michel Temer participou da abertura da Expo Zebu. Ele vacinou um boi e deu início à campanha de vacinação contra a febre afitosa. No discurso, destacou a importância da agropecuária no desenvolvimento do país. O agronegócio em geral, que tem sido um dos sustentáculos do PIB brasileiro. No passado era 3,6. No passado, menos. Negativos. Hoje, neste ano, já foi um a mais. Ou seja, evoluímos 4,6. Tiramos do negativo e colocamos no positivo. E neste ano ainda, a tendência, possivelmente, é chegar a 3% do PIB. Michel Temer também falou sobre os quase dois anos na presidência da República e adiantou que o programa Bolsa Família receberá reajuste. A nossa Constituição, ela prestigia a iniciativa privada, prestigia o direito à propriedade, prestigia o agronegócio e prestigia também os direitos sociais. Estou aumentando, por exemplo, o valor do Bolsa Família, que é um direito social. Por quê? Porque nós sabemos que nós precisamos reincluir, incluir as pessoas na vida social brasileira. Quem passar pela Expo Zebu vai poder participar das palestras, leilões e concursos. E para descontrair, show de música sertaneja. E com tantos números surpreendentes, não é de se estranhar que aqui seja um cenário de grandes negócios. No ano passado, a exposição movimentou mais de 150 milhões de reais. E neste ano, a expectativa é gerar mais de 170 milhões em negócios. E não são só os brasileiros que participam deste comércio. Mais de 30 delegações estrangeiras devem passar por aqui. O indiano Narendra Mulapute faz parte de um desses grupos e há 30 anos acompanha essa exposição. Ele conta que o Brasil é potência por causa dos pastos e do clima. Os indianos estão entre os maiores interessados nesse tipo de gado. O Brasil firmou um acordo com o país para exportação e importação de embriões zebuínos. Por isso, eles acompanham de perto a estrela da festa, o zebu. Corpulento, ele é conhecido pela qualidade da carne e do leite. Os pesquisadores brasileiros se dedicam no melhoramento genético. Depois de um acordo, a Embrapa e a Associação Brasileira de Criadores de Zebu decidiram criar um banco de dados com avaliações genéticas das raças zebuínas. Assim, fica mais fácil avaliar quais são os melhores reprodutores e avançar ainda mais este mercado que movimenta a economia. Hoje, esse tipo de bovino representa 80% do rebanho total do país. Essa conquista que nós temos do mercado internacional da carne se deve às raças zebuínas. Além da produção, dela ser responsável pela grande produção da carne, ela também é qualidade. Porque o zebu, ele é criado a pasto, então é uma carne saudável. O seu Cícero trabalha há 49 anos na Expo Zebu e conta que a criação de gado é uma parte importante da vida dele. O que eu tenho hoje é tudo o gado que me deu, né? A paixão que pegou e ficou. Nós ficamos por aqui. Voltamos às 3 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.